Fala galera, vamos começar mais um vídeo de dia e hoje eu trago pra vocês Tivory 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 é um jogo de FPS que foi baseado num mod de Half-Life 2 chamado Age of Tivory Só que eles trabalharam o jogo na... Eu sou muito ruim, eu adoro arqueiro, mas eu sou muito ruim E ele foi baseado nesse mod de Half-Life 2 Meu teclado tá com problema, ele tá travado pra esquerda E não tem jeito, ele fica puxando pra esquerda o tempo todo Aí eu tenho que ficar... Nunca estático, nunca parado Perdemos novamente Olha aí É assim que se joga No Hardcore é assim, você pega o que você tem Eu tô partindo você como se eu tivesse tomado uma... Calma, teu maluco lá Ai, errei Ai, errei Ai, errei de novo Calma, calma ali, o maluco lá atrás Só atirar na multidão Ai, errei Não, tô sobrevoando aqui Tipo um drone Que fica andando pra esquerda o tempo todo Que lixo, cara Olha só O Tivari Ele foi... Ele passou pelo Kickstarter também Recebeu lá os seus... Seus méritos por isso E já saiu o jogo antigo Foi ano sério em 2010, se não me engano Vamos continuar Eu entrei na onda do arqueiro agora Eu antigamente eu menosprezava o arqueiro Essa profissão medieval Opa, achei a distância boa hein Olha aí Estamos num duelo de snipers Agora ele já tá... Se deixou de lado E eu acertei Lá vai Tá Parece que agora o nosso time está avançando Opa Acertei no... Friendly Fire Eu não vou muito pra frente Vou ficar mais nessa distância Porque eu não acerto ninguém Mas também não tomo dano, né? Porra, tu é vermelho, velho? Ou tu tá sujo de sangue? Difícil de... Distinguir Cara, vermelho... Pô, vou ficar aqui com... Né? A gente deveria ir lá, cara Vamos lá pra ajudar, maluco Vamos Tu tá carregando aqui um... Montante, né? Tipo, montante Nossa Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Tô com problema no pé Aí, calma, calma Tem só os maluco lá Ah lá, de longe a gente vai conseguir Talvez botar mais bloco Fazer... GANAMOS E eu não fiz nada Vamos pra cá Finalmente, estamos virando Estamos tomando uma coça Inacreditável Vamo seguir pra... Vamo seguir pra... Ah lá... Ou... Acertei o cara? Ali o maluco... Pera, pera Eu podia ter trocado... A minha arma Mas eu não troquei Cadê? Que horror isso cara Pronto, se eu ficar no chão Não, não, não Olha aí, a lutinha Não tinha marota Não tinha gostosa Opa Javelin Javelin Everyday I Javelin Olha aí, porra Esse maluco do montante tá bem Opa, cuidado Cuidado Não, não Defende Luta justa hein Temos mais um amigo Temos mais um? Porra, o cara tem uma massa Ou isso é um Morningstar Ah não, são dois contra um E porra, show Levamos o maluco Os cavaleiros abalaram Velho Velho, velho Agora É só você, meu querido Só você Estamos chegando Nosso cavaleiro Hum Pô Tu tem um tower shield E tu foi de peito aberto Olha aí Gigapessoa Ou é português Ou é brasileiro Vamos lá Agora é a vez do William Wallace Arc e Flash Verdadeira profissão Errei Fiz a compensação errada Opa Que lixo, cara Não vou continuar fazendo esse gameplay assim não Porra O cara Porra Que velho Calma Isso Olha aqui Lutinha Luta de cine Filme pra TV Tem Tem um maluco com uma pizza na cabeça Um salaminho Olha lá Porra É sério que O pessoal da cross Da besta é assim né Eu não sei mais quem é quem Essa aqui é verdade Calma, garoto O maluco matou Ela ficou toda arrependida Matou um amigo Matou um amigo E aí ficou todo preocupadinho Ah Morreu pro cara Pizzaiolo Porra Pizzaiolo Tomou bem Caroto Perdemos Togedher Togedher We stand Cadê Ali Ah, temos dois aqui também Putz Putz Porra, mas o cara veio com essa lancinha aí abalando Agora essa luta vai ser bem justa Porra Close combat Esse maluco com a lança Olha aí O cara luta bem aí maluco Porra Not a chance Ih, bugou Não bugou não Bugou não Olha lá vem Cara ele tá provocando Ah Porra, defesa defesa Olha a luta Cara, eu tô ficando mais empolgado Ver os outros lutarem do que eu vou lutar Não 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 Viu Eu baixei quase no helicóptero Perdemos Eu queria tirar isso, cara Tirar esse negócio do meu mouse e andar só pra esquerda Que lixo Perdemos horrivelmente Galera, esse foi o gameplay mais curtinho Porque obviamente o teclado não está colaborando Eu já tentei três vezes fazer esse gameplay Mas o desgraçado sempre joga pra esquerda E eu não sou canhoto, sou dash Então fica ruim Então vou ficar por aqui Ficou curtinho Mas é isso aí Foi muito mais legal ver os outros jogarem do que eu jogar Espero que vocês tenham divertido Porque eu não me diverti nada E até amanhã